A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E nós agora vamos despachar os dois Porque ele vai... Vamos os dois ao garden Ou seja, uma loja de jardinagem Porque ele vai arrancar Os canteiros que estão ali Têm umas ervas muito estranhas E ele vai colocar este colovalho Que tem aqui A CIDADE NO BRASIL E ela vai usar a terra E vai ficar muito gira E vocês vão acompanhar Eu já tenho um café para beber um café Eu ainda vou precisar Buscar um cafezinho para beber Hoje é muito importante Vamos agora caminhar ao garden A buscar Acho que me posso custar 3 euros Vamos buscar o vasinho E ele vai colocar lá E vai... Vou beber livre Daqueles sacos de quilo Ele comprou, acho que foram 5 kg De carvalho Como eu mostrei ao caso É casca do carvalho, não é? Carvalho, não é? É casca do carvalho que ele vai pôr na ponteira E vai pôr aquelas... Como é que se chama? Ele chama-se Bustos É isso Bustos E diz que aquilo não tem manutenção nenhuma Então diz que vai ficar muito chi E ele tem gosto e paciência Pelos vi-se acudou bem disposto E é... É assim... Já alentámos a casa toda Trabalho de equipa Hoje foi bom Alentámos cedo Já fizemos isso tudo São agora... 10h30 Portanto já fizemos muita coisa Estou cansada e tudo Mas... O cansaço Que vale a pena A gente até pode dormir a cesta Podemos dormir mais cedo hoje Logo se vê Meninas Tenho a população por fazer Mas... Ele acordou com essa vontade E eu... Tenho que... Tenho que andar, né? Tenho que aproveitar Enquanto eu estava disposto Que passem em casa Ele é mais louco Ele agora foi lá Mas... Está a ver? Não dá para ver Porque eu faço um dia Não dá para cá Esse eu estou meio... Eu pusco ele muito ao prato Não? Está todo sujinho Coitadinho Temos ali Chapeuzinho de sol Sim Nós não vamos à praia Não, porque eu faço Porque deve estar uma compressão Tremenda hoje E... Eu preferi durante a semana Eu já lhe disse que quiseres A gente vai durante a semana Ao final da tarde Quando eu chego 5h30 É só agarrar no calção E lá vamos Oi gente Oi gente Que delícia Agora olha Vai colocar Uh... E faz o meu jeito É assim É assim É assim É assim É assim É assim Então tá de máscara Por água no meu Ai meu Deus Tá de máscara É assim É assim Meus amores O café não é pra mim Mas ele deu-me Você nunca disse não Nem a Minas Beijinho Até assim Obrigatório a máscara Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo É lindo É lindo Colectivo Bom dia! Bom dia! Bom dia! Essa é mais linda! Caralho! Bom dia! É uma grande aproveitou depois que há um segundo. É! 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 5 metros, 10 metros, e este é quanto? 70, mas este precisa de 20, fica a 70 na mesma e este já faz o impacto o que é? ok o que é? 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 Vou. Essa borda é... Tário é colocar... ...olhas coisas... ...olhas coisas... O que é isso aqui? Olha só, já pimenta-se tipo maria, ela está fechando do ar, não é? Olha só, mas agora ela está fechando do ar, não é? Olha só, olha lá! Estão bebês. Agora tira-se essa terra. Tira-se essa terra. E olha como fica linda essa terra. Está pintando. E olha como fica linda. E olha como fica linda. E olha como fica linda. Olha como fica linda. Olha como fica linda. E olha como fica linda. E olha como fica linda. Olha como fica linda. E olha como fica linda. E olha como fica linda. Mas pronto. São 11h30. Já estamos fartos de trabalhar e fazer coisas. Já limpámos a casa. E agora a seguir vou fazer o almoço. E pronto. E assim já temperei também. Já vim temperadinho hoje. Pelo menos hoje está aqui. Canjinha, meus amores. Como eu gosto. Já temperei aqui. Este bifinho. Vocês estão a ver. Agora. São perninhas de frango. E coxinhas para o almoço. Fazer. Já está temperadinho para marinar. E temos aqui o limão alésimo de açúcar. Agora açúcar naturais. Mais um chá. Para compensar. Às vezes que não é nada lá. No trabalho não beba água. E então aqui tem que beber-se água. Tudo natural. Esta plantinha. Também. Já foi regadinha. Mas é assim. Eu já não sei se ela é de interior. Se tem que apanhar mais sol. Se não. Eu não sei se ela vai ficar assim. Vocês não conseguirem ajudar. Eu não sei que flor é esta. Porque eu tirei o papel. Eu comprei na altura este vaso. Só que eu tirei o papel com nenhum dela. E eu não sei porque ela está assim. Mas nunca morreu. É bonito. E ela está a virar assim. Com o sol. Está a virar lá assim. Para captar a luz. Não é? Tudo da rua. E aí em cima da luz. E mais tarde eu volto com o gravar. Porque vamos agora fazer umas coisinhas. Vamos descansar um bocadinho. Porque eu só tenho esta folga. E tenho que descansar também. Não é só trabalhar, não é? É isso. Mais a mais. Beijo para todo mundo. Tchau. 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 Tchau.